Espírito Santo de Deus Inunda meu ser, inunda meu ser Quero sentir o amor do meu Senhor Do meu Senhor Pra poder perdoar o meu irmão Abrir meu coração Viver o amor Pra sentir a paz interior Sobre o mau ser vencedor Alegrar-me em Ti Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Ai, inunda meu ser Espírito Santo de Deus Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor Pra poder Pra poder Perdoar o meu irmão Abrir meu coração Viver o amor A sentir a paz interior A sentir a paz interior Sobre o mau ser vencedor Alegrar-me em Ti Inunda meu orçã Amor Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser